Olá pessoal, tudo bom? Vamos lá, eu quero conversar com vocês um pouquinho. Eu estou abrindo inscrições para quem tiver interesse em chamar no meu WhatsApp para quem quiser se auto-iniciar dentro da religião, para quem quiser aprender a jogar cartas, e nesse auto-iniciar aprender a ser um magista. Olhe os meus vídeos, que tem um vídeo aí dando explicações que tem como se auto-iniciar. Quando chegar em, digamos assim, não tem como porque eu ia dizer um negócio aqui que não faz sentido. As vídeos, as aulas são individuais. A minha assistência, para quem quiser aprender a jogar cartas, da consulta, através de tarot, para quem quiser se auto-iniciar e ter uma assistência minha, eu ensino passo a passo, é só me chamar no WhatsApp. O meu WhatsApp é 51981-262892. Então, vou repetir. Meu WhatsApp, somente para quem quiser aprender a jogar cartas, e para quem quiser aprender a ser um magista, se auto-iniciar, como proceder, tudo. Eu dou toda a assistência até a pessoa estiver apta. Esses são cursos que eu vou dar aqui pelo canal. Mas os cursos não são abertos, são somente para quem se inscrever, quem quiser a minha assistência. Isso é particular, é individual. Não vai ser uma videochamada onde vai estar todo mundo junto. Não. Eu vou dar assistência individual para quem quiser aprender a jogar tarot, e para quem quiser aprender, quiser ser um magista. Se auto-iniciar. Fazer os sentamentos de suas entidades, a consagração dos seus exus, preparar um obé, sem precisar de pais de santo, que cobram uma exorbitância desnecessária. Então, quem tiver interesse, é só me chamar no WhatsApp. Só quem tiver interesse. 51981-262892. Abraço do Pai Marcos. Mestre, magista. Fui.